Oi, Iago Almeida, aproveitando aqui a sua presença, infelizmente teve mais um acidente com vítima fatal em estrada aqui da nossa região. Isso, o Claudio Moisés de Godói, um homem de 40 anos, morreu neste acidente que aconteceu na manhã de sábado. Ele dirigia um cadete na MG290 em Jacutinga, quando bateu de frente com outro veículo. A polícia não confirmou como foi a dinâmica deste acidente. Se ele teria invadido a conta-mão, se o outro veículo teria invadido a conta-mão, só disse que os carros bateram de frente ali na MG290. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro faleceu lá no local ainda do acidente. O corpo de Claudio foi enviado para o Instituto Médico Legal e depois liberado para a funerária. Claudio era solteiro e ele foi sepultado neste domingo no cemitério municipal de Jacutinga. Valeu, Iago. Obrigado pelas informações e nossos sentimentos aos amigos e parentes do Claudio, lá de Jacutinga.